E agora a gente vai falar com a doutora Dóris Rocha Ruiz, que é o dono pediatra e é também do nosso site Agora Mãe. Tudo bem, Dóris? Tudo ótimo, Adriana. É sempre uma alegria a gente participar e construir esses programas. É, muito bom mesmo. Eu queria saber de você, Dóris, como o dono pediatra, o que a gente faz com o recém-nascido? A gente tem que, quando a mãe ainda é gestante, procurar o dono pediatra e conversar com ele. A gente espera o bebê nascer. Aí tem um monte de gente que fala pra gente assim, ah, mas o meu bebê nem tem dente ainda, eu vou no dentista. Como assim? O que você acha? Queria que você dê sua opinião sobre essa primeira visita no dono pediatra. Com certeza, Adriana. O ideal mesmo é que a gestante faça o pré-natal odontológico, que são aquelas consultas que ela vai ter a cada trimestre preventivas. Na realidade, ela pode resolver os problemas bucais, o tratamento em si, se ela tiver algum problema, mas o que é muito importante para o bebê é a parte preventiva para ela e para o bebê. E durante a gestação, como ela vai escolher o médico pediatra para encaminhá-la, ela vai pedir essa dica ao médico pediatra de um odonto pediatra, para que ela também possa levar o bebê ao consultório nessa fase de recém-nascido. Antes dos dentes é muito importante sim. Existe um exame que é realizado, um exame geral na maternidade, para toda a equipe neonatal, da boca como um todo. Mas o odonto pediatra no consultório, ele vai poder examinar com mais detalhes. A sucção e a declusão que é tão importante para o aleitamento materno. Ah, que legal. Então, eu acho que a mãe pode perguntar para o médico dela, para o dentista dela, a orientação de um odonto pediatra, ou se eventualmente ela conhece algum que ela goste e se sinta mais segura para fazer essa pergunta. Agora, aí o bebê nasceu. Quando que a gente leva no consultório do odonto pediatra, na sua opinião? Então, como eu estava conversando, a gente, encaminhando pelo pré-natal odontológico, ao nascimento, tem um exame na maternidade e, na sequência, ela pode levar ao consultório para esse exame ainda sem nascido, de 0 a 28 dias, que é para poder avaliar a cavidade como um todo. Tem bebês, Adriana, que nascem, a maioria, sem nada. Mas existem algumas alterações específicas dessa idade. Algumas a gente apenas monitora. E existem alterações que precisam realmente de um procedimento, ou no consultório ou diretamente no hospital. Então, o odonto pediatra, ele deve estar nessa equipe transdisciplinar que atende o recém-nascido. Então, tem alguns bebês recém-nascidos que aparecem umas bolinhas brancas, assim, e as mães pensam até que é dente. O bebê não tem, às vezes, tem 10 dias, né? Que são as famosas pérolas ou nódulos. E aí, o que a gente faz quando o bebê chega, assim, a mãe olha e fala assim, ah, acho que é um dente, aí traz para você ver. E daí, qual é o seu procedimento em relação a isso? Então, nesses casos específicos das pérolas de Epstein, ou dos nódulos de Balm, o que acontece? A gente faz um acompanhamento, monitoramento, vai depender do tamanho. Mas, normalmente, é uma coisa benigna, que são pequenas pérolas, até parecem as pérolas, assim, de mães, assim, de colar, mas mínimas. E aquilo desaparece com o tempo. Então, mas precisa realmente de um monitoramento. Tá. E que outras coisas que a gente pode descobrir na cavidade bucal do recém-nascido? E que, eventualmente, até tenha que ter um tratamento. Então, exigem que os bebês que nascem com dente, ou podem aparecer os dentes nos primeiros dias de vida, que o odontopediatra vai fazer um exame de imagem, normalmente uma radiografia, para verificar se faz parte da sequência de dentes da boca, ou se é um dente a massa, ou se esse dente tem algum risco. Ele é, normalmente, o dente, como é novo, ele é mais molinho, pode ter um risco de aspiração. Que aí é muito perigoso, né? Que é muito perigoso ao bebê. Então, nesses casos, tem risco ao bebê, então deve ser feita, realmente, a remoção por um odontopediatra desse dente, para não correr esse risco. Existe, é que... Nesse dente, desculpa te interromper, mas nesse dente, que o bebê pode nascer com dente, ou ele nascer logo nos primeiros dias, é uma recorrência, até, no consultório do odontopediatra, né? E outro dia, eu vi uma reportagem imensa, dizendo, ah, o bebê nasceu com dente, como se fosse uma coisa do outro mundo. Isso não é. A gente tem, em média, 30% dos bebês com esse tipo de... Por isso que precisam desses programas, que é justamente para levar para as mães a opinião certa, científica, o que é ideal, o que acontece sem assustar. Porque existe alguma mídia, muitas vezes, ao invés de alertar e explicar, ela assusta, né? É, porque não é uma aberração o bebê nascer com dente, gente. E nem o dente nascer nos primeiros dias. Isso pode acontecer, relativamente comum, e existe um procedimento certo que o odontopediatra pode te orientar, não é isso? Exatamente. A grande questão é um bom diagnóstico, para que a gente possa ter um planejamento, porque existe algumas crianças que permanecem o dente, que você consegue, que ela não tenha risco de, ou de declutir, ou de aspirar, né, o bebê. Principalmente de aspirar, né? Porque se aspirar um dente for para o pulmão, daí você pode ter uma infecção pulmonar, e o bebê recém-nascido ainda está mais frágil, né? Você pode evitar todo esse problema, realmente, isso. Então, o odontopediatra é realmente um especialista capaz de fazer esse diagnóstico adequado. Aí você, se tem o risco de aspiração, o odontopediatra remove o dente, não é isso? Com certeza. E remove com anestesia, porque a gente ouve falar, muitas vezes, que é removido no hospital sem anestesia, porque o bebê não tem dor, né, doutora Dóris? E aí? Imagina. O bebê não tem dor? O bebê tem tudo, tudo que a gente passa, né, o bebê também passa. Então, tem que ser muito delicado. Inclusive, o profissional, ele tem que ter uma habilidade, até porque é uma boca muito pequenininha, todo o instrumental odontológico, que é grande para aquela boca pequenininha. Uma criança que tem um bebê de seis meses de um ano, é todo um outro equipamento que se utiliza para um recém-nascido. E até a abordagem, né, com o bebê. Até a abordagem de alguns pais, né, porque imagina, você acabou de sair da maternidade alegre, feliz, de repente você se envolve por um procedimento. E não é só o dente a mais, existe alguns cistos, alguns tumores, algumas alterações que precisam também do procedimento. Por isso que esse exame é interessante, porque não pode ficar só num setor específico da boca, tem que ver a cavidade oral como um todo. Como eu falei, tem que ter uma sincronia dos movimentos bucais. Isso é muito importante. A boca é tudo para o recém-nascido, né. Então, além de ter todo aquele prazer durante o aleitamento materno, ele está fazendo um exercício físico, que a gente sabe. Então, o aleitamento materno, ele está estimulando todo o crescimento, que as mães às vezes nem pensam nisso, né, da boca e da face, né. Então, é muito importante esse aleitamento materno, exclusivo, durante os seis primeiros meses, com toda uma posição, que a gente vai ter até um programa específico para isso, explicando todos os detalhes do aleitamento materno. Mas é importante, posição, a virada de lado, isso depois a gente vai conversar futuramente e explicar. Mas isso é bem importante. Esse exame, ele é fundamental. Até o acompanhamento do encaixe dos rebordos, que é a boquinha, como encaixa, onde seriam os futuros dentes do bebê, isso a gente já consegue fazer nesse primeiro exame. E dar continuidade também a toda essa parte preventiva, porque a mãe está vindo ao consultório já com o bebê e vai receber todas as informações para evitar aquelas doenças orais que a gente vai ter quando o dente nascer. Ela vai ter risco, né, que é a cária, a doença de gengiva, o encaixe dos dentes para evitar o aparelho ortodôntico. Então, já começa com medidas preventivas simples desde a fase do recém-nascido. Até para a erupção dental, né. Exatamente. Toda aquela sintomatologia que o bebê pode apresentar ou não, então vai receber já essa informação. Porque, na realidade, ele vem numa consulta do recém-nascido, mas ele vai voltar, nessa consulta o odonto-pediatra já vai poder avaliar qual é a necessidade dele, qual será o próximo retorno, que isso é bem individual, né. Não pode pensar como um adulto, eu vou uma vez ao ano ao dentista. Não, não é isso. Então, o odonto-pediatra vai verificar de acordo com aquele crescimento do bebê, da boca, o quanto que ele precisa para as ações preventivas. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a três meses. Então, até quatro meses, a gente vai avaliando. Mas é importante sempre, o básico, quem mora numa cidade que é longe, de um dentista, vá pelo menos ao recém-nascido, durante a fase do recém-nascido, de 0 a 28 dias, e depois aparecer o primeiro dente, vá ao odonto-pediatra. Então, quando vem o primeiro dente, independente da idade, é super importante procurar o odonto-pediatra. E mesmo que esse primeiro dente não venha, né, passou um ano de idade e não veio, vá ao odonto-pediatra de novo para ver se isso está bem, se não precisa de nenhuma alteração. Agora, só finalizando, você escreveu uma matéria no livro que a gente escreveu na nossa sociedade de pediatria, do nosso grupo de saúde oral, para os pediatras. E lá naquele livro, você foi muito feliz em algumas fotos de recém-nascido. Então, ela colocou fotos do recém-nascido mordendo e a gente viu três tipos de mordida ali. Então, a gente viu a mordida que estava numa mordida normal, uma que já estava com essa parte de cima, que é a maxila, um pouco para frente e a outra que tinha uma mordida aberta. E eram três recém-nascidos. Então, o odonto-pediatra, ele tem condição em cima disso de fazer um exame e até uma avaliação para os próximos hábitos orais, o que pode prejudicar ainda mais. O que você acha disso? Com certeza. Eu sempre converso com as mães que o pediatra, ele vai fazer aquela curva de crescimento, né? Então, vai medir, vai pesar. E a gente, como odonto-pediatra, né, Adriana, a gente faz o controle do crescimento e desenvolvimento orofacial, da boca e da face. Então, desde o recém-nascido, você já vai ver a parte genética, né, como a criança nasce, como é o formato de boca e você vai associar isso aos hábitos, né, os hábitos orais. Então, o tipo de alimentação que a criança vai receber e a gente vai poder, controlando para evitar o uso de aparelho ortodonte futuro, ou pelo menos minimizar. Muitas vezes a gente não evita, mas o dia a dia da criança, conforme ela usa a boca, porque o bebê, o que acontece? Cada vez que a gente mastiga, né, no caso do bebê, que ele suga. De um bebê maior, que por volta de seis meses, como a gente estava falando do primeiro dente, que vai começar a aprender a mastigar. Cada vez que a criança respira pelo nariz, né, se a criança está respirando errado, pela boca. Então, à medida que ela vai usando a boca, ela vai funcionando a boca e vai formando e desenvolvendo. Então, se tiver bons hábitos, vai evitar muito o problema futuro. E aí, o odonto-pediatra pode dar as melhores orientações para os bons hábitos, para que o bebê cresça com uma harmonia facial, uma harmonia oral e que toda a região orofacial seja desenvolvida corretamente. Exatamente. Com estética e função, né, funcionando bem, né, e de preferência, né, que o odonto-pediatra consiga, né, todo esse acompanhamento para que a criança fique completamente longe das doenças que podem ser evitadas, né. A cárie, a doença de gengiva, ela pode ser evitada e com condutas o mais precoce possível, né, o mais cedo possível, vai ter um resultado muito melhor. Vai ser um adulto... Até em relação ao leite materno, né, Doris? Sim, né, com certeza. O melhor para a boca, a primeira coisa que a mãe pode fazer para o filho é o aleitamento materno. Bom, o melhor aparelho ortodôntico que ela põe na boca do bebê é o próprio peito com a ingestão do leite materno, que inclusive pode ajudar a evitar cáries no futuro, não é isso? Com certeza. Então, muito obrigada por você dar essa dica e o Agora Mãe continua com as próximas dicas para a Fernanda, que vai ter o seu primeiro bebê. Música